Olá, meus leitores lindos, aqui é a Esté e hoje a gente vai falar sobre um termo que talvez você ainda não tenha escutado, mas com certeza você já leu algo de uma pessoa que leva esse nome. Hoje a gente vai falar sobre Ghost Rider, ou Escritor Fantasma, na tradução. O que é o Escritor Fantasma? Sabe aquele livro que você achou que era muito bem escrito por uma personalidade que você falou poxa, nossa, a pessoa é escritora, normalmente ela não é. Eu vou confessar pra vocês que eu mesma não sabia o que era um Ghost Rider, até que eu recebi a proposta de ser uma. E eu fiquei um pouco indignada, assim, na verdade, e é realmente porque eu acho que é bem estranho como funciona. Então o Ghost Rider, ele é um escritor que dou o seu talento pra que outra pessoa sim. Isso pode acontecer num artigo de jornal, geralmente acontece com livros, mas podem acontecer em qualquer tipo de conteúdo. A pessoa vai lá, escreve, faz todo o trabalho e a outra pessoa leva o nome. E sim, isso é alguma coisa que é legalizada. Existem contratos super sigilosos e detalhados onde o Ghost Rider aceita que no momento que a outra pessoa publicar com o nome dela, acabou, ele não tem mais direito nenhum sobre aquilo. E às vezes rola uns paus, porque eu já vi um caso de alguns Ghost Riders que depois viram que o livro estourou, ficaram meio inconformados porque não tinham feito um contrato com o Royalties. Existem alguns contratos que a pessoa recebe, ainda uma margem de lucro que esse livro dá, mas acontecem casos que realmente eles quebram ali qualquer tipo de contato porque as pessoas não saibam, enfim. E algumas personalidades que assumem que usar um Ghost Rider, mas é bem raras. Geralmente quem é que faz uso desses profissionais? As celebridades em suas autobiografias, que não foram inscritas por elas. Então a gente acaba tendo esse caso principalmente com personalidade, essa pessoa que quer ter um livro ali na prateleira. Às vezes não só autobiografia, mas também acontece com alguns livros de fantasia, enfim, ficção, porque a pessoa quer ter o livro dela lá, falar, lancei um livro, sabe? Por isso que ela é muito famosa e não tem mais o que alcançar na vida dela. Ela fala, ah, acho que seria legal ter um livro lá, né? E sim, pra mim a questão do Ghost Rider é uma questão muito simples, porque as pessoas pegam esses serviços. É uma questão de ego, puramente ego, pro cara que escreve é dinheiro e pra quem quer ter o nome numa obra que ele não colocou a mão, é uma questão de ego. Também tira comercial, às vezes a pessoa fica tão famosa que ela quer explorar tudo ao máximo. Em francês, Ghost Rider é conhecido como Negress, porque ele faz uma alusão à escravidão mesmo, porque seria um tipo de trabalho escravo, onde você doa todo o seu talento pra que outra pessoa assim. Eu, particularmente, acho bem sinistro, porque eu acho, sei lá, poxa, você quer ter um livro numa coisa tão especial, não sei se é porque eu sou uma leitora ciba, então pra mim é só, poxa, quando você compra um livro e vê o autor, você também quer um pouco daquele autor. E aí você descobri que a informação que você vai um pouco chata, né? E eu descobri, pesquisando sobre o termo, que essa profissão pode ser até um pouco perigosa. Tem noção? Inclusive tem um filme que é O Escritor Fantasma, vou deixar o link aqui embaixo, eu não assisti ainda, mas durante a pesquisa pra esse vídeo eu acabei trombando com ele, que fala dessa parte um pouco perigosa da profissão. Porque, por exemplo, quando ele vai fazer uma autobiografia de um político, uma personalidade polêmica, ele precisa saber tudo sobre a vida dessa pessoa. Então, muitas vezes, esse escritor fantasma, ele passa uma boa parte de tempo com a pessoa com a qual, pela qual ele vai se passar, por qual ele vai escrever, porque ele precisa saber de alguns detalhes pra publicação. Então, em casos políticos, ou mesmo vítimas de abusos, etc., acontece às vezes o caprigoso, porque ele começa a se envolver, começa a virar testemunha de casos, e aí fica um pouco sinistro. E sim, grande parte também do trabalho de um ghostwriter é escrever sobre traumas. A gente vê vários livros que falam sobre traumas, pessoas que ficaram em casa, enfim. E, geralmente, a pessoa não vai ter, né, gente? Porque é um pouco de ingenuidade até o leitor achar que a pessoa vai ter psicológico o suficiente pra poder ainda escrever o livro, depois de várias coisas que ela passou. Mas, normalmente, a pessoa tem, pelo menos, ali... Ela conta, às vezes, durante o caso mesmo, enfim, pra colocar a pessoa que fez mal a ela na cadeia, fazer justiça, ela acaba contando sua história. E a ghostwriter pega isso, transforma isso numa prosa, numa coisa mais concisa. Falando do Brasil, um, pra vocês terem uma noção, mais ou menos, de como a gente pode empregar isso, ultimamente, quem tem usado muito o ghostwriter é o quê? Youtuber, claro. Não tô dizendo aqui que youtuber não pode escrever livro bom, tá? Mas muita editora tá completando esses escritores fantásticos pra explorar os youtubers. E por que que elas não fariam isso, né, gente? Você vai numa livraria, quais são os primeiros livros que estão lá na prateleira? Youtubers. Tem alguns youtubers que eu tenho certeza que escreveram os livros, por exemplo, a Carol Pinheiro, eu quero muito ler o livro dela, eu tenho certeza que ela escreveu, porque, enfim, a profissão dela é ser jornalista. Mas eu não sei se vocês lembram, aconteceu o caso de um youtuber que eu nem conhecia, pra ser sincera, antes de todo o escândalo, que rolou uma polêmica, porque no livro ele descreve a primeira vez dele com a namorada dele, foi algo que, tipo, expôs muito ela, o pessoal começou a ficar muito revoltado, e pra se defender o que foi que ele falou, eu não li essa parte? Você fala, como assim o cara não leu o próprio livro? Pois é, provavelmente foi o trabalho, provavelmente não, né, foi o trabalho de um Ghost Rider, e a pessoa nem se deu o trabalho de ler o que estava sendo publicado sobre ela, era uma coisa maravilhosa. Então, esse é o lado ruim do Ghost Rider, muito, mas muito, essa habilidade que tem, que faz uso desse serviço, se quer ler o livro que ela vai entregar pros fãs. E eu considero isso muito triste, porque sério, você tem que ter o mínimo de respeito com seus fãs, por mais que você não escreva, enfim, que queira explorar, mas por uma razão completamente de dinheiro, os seus fãs, pelo menos, tem a decência de ler o livro que tá indo pra eles, né, eu fico realmente muito chateada com isso, eu acho bem merda. E eu não sei, o que que vocês acham sobre o escritor fantasma, o que que vocês acham que leva as pessoas a fazerem isso? Você acha que você já leu o livro de Ghost Rider? O que você, quais são os palpites de vocês aí? Não, e falando em youtuber, tem um caso bem legal que é o do PC Siqueira, ao invés dele deixar o escritor do livro dele por trás, ao contrário, ele coloca o nome do cara lá na capa, toda a turnê que ele tá fazendo, tá sendo junto com ele, então isso foi uma coisa que eu achei muito legal, ele, tipo, assumiu, falou, olha, eu quero ter um livro, seria legal ter um livro sobre a minha vida, mas eu não tenho nenhuma capacidade ali, não capacidade, mas, tipo, ele sabe até onde vão os talentos dele, ele achou que, no caso dele, não se aplicava, escreveu um livro, então ele chamou o jornalista pra escrever o livro dele, e tá super aberto, eu acho super legal isso, porque é muito sincero com os fãs, e tá ali, né, conhecendo o trabalho de outra pessoa, eu realmente, de coração, não consigo, não aceitei a proposta que eu recebi, e realmente, assim, eu não consigo imaginar que uma pessoa consegue. Eu sei que é um pouco de ego você se treinar famoso sobre, né, aquilo que você escreveu, mas também é um pouco de orgulho da sua obra, né, eu acho que não tem nada de errado de você querer receber flores, flores, por aquilo que você faz com amor, então eu acho, sei lá, eu não consigo entender como uma pessoa quer ter um Ghost Rider e, tipo, deixar a pessoa ali na sombra, sempre que não foi ela que escreveu, levar toda a glória por isso, sabe. Então é isso, eu comparo um pouco como se você tivesse um filho de ferro de doá-lo pra outra pessoa, acho que deve ser algo muito dolorido também pra esses profissionais fazerem, e existem muito mais profissionais, assim, no mercado do que a gente imagina. Mas me conta, então, se você sabia o que era o Estrutor Fantasma, já tinha escutado sobre isso, tem algum livro que você tenha uma desconfiança, que você acha que seja algum, me engana se você acha que são só de celebridades e outras coisas. Tem bastante gente mesmo que faz uso disso pra ter ali o seu nome numa livraria. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou do vídeo, não esquece de dar um joinha e de compartilhar com seus amigos pra que eles saibam também o que esse termo quer dizer. E aí, se tem outro termo na literatura que você já ouviu falar, acha curioso e acha que seria legal falar, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de fazer um vídeo sobre. Um beijo e até o próximo vídeo.